Vamos lá para mais uma videoaula aqui, mais uma resolução de duas questões, que envolvem agora áreas de figuras planas, seriam as nossas áreas ali. Você tem que praticamente decorar as fórmulas das áreas, certo? Então, bora lá. Calcule a medida da base de um paralelogramo de 3,2 cm de altura, sabendo que sua área mede 16 cm. Fique ligado nisso. Isso é muito comum, as questões, pedir para você calcular uma das dimensões, ou base, ou altura de alguma das figuras. Se caso isso vier a acontecer, logo em seguida ele pode te dar a área dessa figura, por exemplo. Então, fica ligado nisso, por favor. A área do paralelogramo mede base vezes altura. Então, você tem que saber essa paradinha aqui. Vamos lá, vamos fazer nosso cálculo, vamos fazer bonitinho aqui. A gente sabe que a área do paralelogramo é base vezes altura, ele é um quadrilátero, e ele disse que, calcule a medida da base, ele está querendo esse cara bem aqui, a nossa base, sabendo que a sua altura, deixa eu botar a nossa altura aqui, é 3,2 cm. E ele disse que a sua área é 16 cm², ou seja, ele já resolveu essa multiplicação, e o resultado disso deu 16 cm². Para para pensar. Parou. Eu tenho a base? Não, eu não tenho a base. Mas eu tenho a altura? Tenho, 3,2. Então, significa que isso daqui é organizado. Deixa eu organizar esse 3,2 aqui, está aqui na minha cara esse negócio. 3,2. Isso daqui, na verdade, é uma equação básica, onde você tem B vezes 3,2 igual a 16. Vai ficar 3,2B igual a 16. Equação do primeiro grau básica, você isola o seu B passando esse cara aqui para o outro lado. Ele está multiplicando o teu B, ele vai passar dividindo o 16, porque é a regra das oposições. Você vai trocar essa operação. Está multiplicando, passa dividindo. Assim sendo, o valor do teu B, 16 dividido por 3,2, de forma prévia, isso vale 5. Se aqui é centímetros, então, a tua base mede 5 cm. Essa daqui seria a resposta da tua questão. Não é tão difícil de fazer isso, mas você tem que treinar, por favor, esse tipo de comportamento de cálculo. Vamos para a nossa segunda questão. A primeira questão já foi feita aqui, nas nossas áreas de figuras planas. Um artista plástico fez uma escultura de metal em forma de triângulo com 60 cm de base. Eu fiz aqui o nosso triângulo, e a base é essa medida daqui para cá. Então, isso é 60 cm de base. Determine a área, opa, a área do triângulo. Qual é a área do triângulo? Base vezes altura, dividido por 2. Você tem que saber essa parada aqui. Determine a área da superfície dessa escultura, ou seja, a superfície do nosso triângulo, sabendo que a medida da sua altura relativa à base, quando ele fala isso, altura relativa à base, é isso que ele está querendo, essa dimensão bem aqui. A altura relativa à base é 1 terço da medida da sua base. 1 terço da medida. Quando isso daqui acontecer, preste atenção, 1 terço da medida. Quando ele coloca uma fração e diz que isso é 1 terço da medida de alguma coisa, e você tem essa medida, isso é multiplicação. Então, é 1 terço de 60. Como se resolve isso? Fazendo operações com frações básicas aqui. Só pegar a multiplicação de frações. Esse 60 é 60 dividido por 1. Então, vai ficar 1 vezes 60 vai dar 60. Dividido por 3 vezes 1 vai dar 3. 60 dividido por 3. Isso daqui é igual a 20. Isso é igual a 20. Ou seja, a nossa altura mede 20 centímetros. Agora, acabou a questão. Só você substituir na fórmula. Se a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, é só substituir. Base, 60, vezes a altura, 20, dividido por 2. Pronto. A área do triângulo vai ser 60 vezes 20. Vai dar 1.200 dividido por 2. Isso é igual a 600. O quê? Se você está trabalhando com centímetros, então, isso é centímetros quadrados. E essa é a nossa resolução da questão número 2. Dessa parte aqui de áreas de figuras pobres. Certo, moçada? É isso. Se você gostou, dá o seu like, compartilha com seus amigos. Não esqueça de se inscrever nesse canal. E ajude a divulgar o trabalho que está sendo realizado. Se você se interessou em fazer um dos cursos de reforço ou de treinamento por videochamada, entre em contato. Veja aí a descrição dos cursos e dos preços na descrição. Tá bom? Entre em contato aí para que a gente possa explicar como você pode fazer para participar dos nossos cursos de reforço e treinamento. Tudo bem, moçada? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.